As pessoas têm inveja na toda a gente. A equipe do DF, ela é testa em Lusiane acompanhando um crime de discriminação racial que aconteceu na unidade de pronto atendimento no Novo Gama. Uma idosa de 60 anos teria se ofendido ao ser chamada de parda e não de branca, o qual ela se identifica. Além disso, ela desacatou os funcionários, agiu com discriminação com outra pessoa, com outro paciente da unidade e também com os guardas civis municipais. Nicole, o caso aconteceu na unidade de pronto atendimento, o posto 24 horas, o hospital 24 horas no Novo Gama. Por volta das 18h30, vários pacientes estavam aguardando ser chamados. Quando essa senhora de 60 anos de idade teria ido fazer a ficha de cadastro para passar pela triagem. No momento ali, houve a identificação dela como se ela fosse parda. Ela se revoltou, alegou que tinha descendência europeia que era branca e que ela não deveria ser identificada como parda. E a mesma criou um tumulto vindo agredir outras pessoas e tinha um cidadão de cor preta. E ela olhou para o cidadão, como se diz, eu sou branca, ele que é preto. E quando a equipe chegou, foi indagada, ela falou que no Goiás não tinha lei, que não ia dar nada, que ela tinha influência política. Aqui a questão não é que eu sou amigo do prefeito, sou amigo do vereador, sou amigo do presidente. A questão é o que é, o pessoal vai representar contra ela lá e delegado vai decidir. Ela vai na versão dela e o pessoal vai na dela. Ela questionou, inclusive, que alguns ali estariam com inveja da cor dela e também da posição social que ela tinha. Até porque ela alega ter dinheiro, plano de saúde e que nem deveria estar no pronto atendimento. Tem pouco que ser branca, mas as pessoas têm inveja da cor da gente. Ela foi trazida à delegacia de Lusiana, onde o que ela achou que não iria dar nada, acabou dando muita coisa. Até porque essa senhora de 60 anos acabou presa pelo crime de racismo. O que ela alegou lá foi que a posição dela era melhor do que as nossas. Tanto a nossa da equipe da GCM, como o pessoal da enfermagem, enfermeiro, médico. Que ela tinha influência política, que ela tinha dinheiro, tinha dois filhos advogados. Que isso venha a servir de exemplo para as demais pessoas, né? Que o crime de racismo, agora é o crime da cadeia. Def alerta, jornalismo, que sempre é uma seta. Tem pouco que ser branca, mas as pessoas têm inveja da cor da gente.